Paz deus, irmão de Sinop, estou aqui com o irmão Jarbas, ele falou que um dia ele foi congregar com os irmãos e o irmão falou assim, é a primeira vez que você vem aqui e ele falou assim, é a última ele nunca mais ia voltar, aí eu perguntei para ele se era a última vez que ele foi lá em Sinop, se fizeram alguma coisa lá ele falou, não, falou que Sinop está no coração dele, nós acreditamos por fé que ele vai aí junto com os anjos aqui se alegrar Sinop ficou marcado, está na tábua do coração, maior coleta, e quantos que não foi selado com a promessa e hoje está no ministério, Deus abençoe